O pai tá nas últimas com esse negócio de jogar futebol, eu tô muito velho pra essas coisas Não tô aguentando mais, é idade, é velho Diga, eu tô nas últimas, ainda assim fica em cima de mim Ah, bonitinha, né? Poxa, olha o dedo da bichinha O seu, o meu, aponta pra cá, o seu é pra lá O dedo é torto, faz de novo aí Olha lá, tome Ai, Jesus Ó, tá reto, viu? Ah, tá Tá reto Primeiro você vira esquerda, depois você vira direita Olha lá, faz até o biquinete todinho também, cadê? Olha lá Tome Ai Eu